Bem-vindo à biblioteca completa do Super Nintendo e o jogo de hoje... Battle Commander Hashibushu Shura no Heihou Lançado exclusivamente do Japão em 1991 Desenvolvido pela Arc System e publicado pela Banprestum É um RPG tático da franquia Great Battle Caramba, o primeiro jogo que a gente vai falar da série Great Battle é um RPG tático, mano! Olha só! Tem... cara, tem muita coisa nesse Great Battle Não tá com o nome de Great Battle Battle Commander, exatamente Mas cara, essa franquia é uma franquia gigante Sai jogo até hoje Os caras juntam os robôs do Gundam, os Ultraman e os Kamen Rider Põe tudo num jogo só e vral Tem de tudo que você imaginar, velho Tem Mario Kart dessa desgraça Tem jogo de queimada RPG tático, beat'em up Cara, tudo que você imaginar Os caras inventam com essas franquias E é muito legal É muito bonitinho os bonequinhos que eles fazem É muito legal, né mano? É diferente, cada um tem um estilozinho do jogo Tem de tudo quanto é coisa Mas agora a gente vai falar lá pro G, né? Sim, sim, a maioria vai estar por lá E esse aqui, esse primeiro que a gente vai mostrar Ele é um RPG tático de guerra Você não comanda personagens Você comanda batalhões É um pouco mais... Assim, é visualmente diferente Mas em teoria é basicamente a mesma coisa O problema é isso aqui Como que eu vou jogar isso aqui? Eu não tenho noção do que fazer, cara Porque ali é quanto é, né? Deve ser Quanto é o quê? Já não sei daí Essa é a maior dificuldade, mano É o negócio da língua, né? É O negócio da língua dificulta a nossa vida Demais, cara Nesse tipo de jogo, assim Que você tem que criar times Fazer... É essencial, mano Não é só você começar e jogar e pronto Então é até difícil pra nós mostrarmos Gameplay disso aqui Eu não sei como que nós vamos fazer Pra começar uma batalha nisso aqui, tá ligado? Não tenho ideia, mano A gente achou uma coisa diferente É, pra ter X Eu dei uma outra opção aqui, mas... E aí, tá ligado? O que isso quer dizer Não tem noção Colocou umas pessoas morrendo Caveira e uns X Aí é o Norte Né? Então assim Se você por um acaso Chegou a conhecer o jogo Advance Wars No Game Boy Advance Eu acho que ele é o jogo mais famoso Desse gênero Foi o jogo Que fez o RPG tático Meio que explodir no Ocidente Né? Já existiam vários RPG táticos famosos No Japão e tal Mas o que ajudou O gênero a se propagar mesmo Foi o Advance Wars É muito parecido com isso aqui Lá você comanda batalhões também Tem... Tem as historinhas Que é exército contra exército Mas eu, pessoal Infelizmente Eu não vou conseguir mostrar pra vocês Nada Eu... Eu não sei Não tem... O que eu vou fazer, tá ligado? Eu não sei qual que é o botão Que avança a história Eu não sei qual que é o botão Que faz nada Eu não sei Tá ligado? É, não tem como a gente saber, né? Não tem como a gente Entender o que tá escrito E é isso aí Aí quem entende Quem curte Já dá uma olhadinha aí E vamos lá Já vamos conversando Daniel, se você entender Esse jogo Você gosta desse tipo de jogo? Sim Eu tenho o Wargroove Que é um jogo desse novo gênero Que ele é totalmente baseado No Advance Wars Que é muito bom O Advance Wars já joguei Tem Advance Wars No Super Nintendo também Tem a série Wars, né? No caso Saiu pra Super Nintendo também Super bonitinho É legal É divertido É desafiador Pra quem gosta de RPGs De um modo geral Com certeza É um dos gêneros Mais desafiadores Que tem, tá ligado? Então é muito, muito bacana De se jogar A série Great Battle Eu adoro Se existisse uma maneira De eu entender Como jogar E jogar Eu jogaria Eu teria Porque tem Come and Hider Eu gosto pra caramba Então, cara Nossa Com certeza seria muito legal Aquele War de tabuleiros Já jogou? Já joguei, sim Era bacana também Eu era bom Naquele jogo lá É, aí sim Conquistava o país lá É, cagão Mas eu teria, cara Assim Se eu souber jogar Do jeito que ele é Eu não teria Esse eu não faria questão de ter Nem pra ter na coleção Mesmo colecionando RPGs, tá ligado? Não teria Porque eu ia ficar sempre nessa tela Eu não sei o que fazer Pra onde ir Desculpa, pessoal Por não ter conseguido mostrar Mas Não tem o que fazer Talvez No comecinho do vídeo Tenha um gameplay ali, tá ligado? Assiste lá de novo Porque não tem muito Que a gente possa fazer Mas a gente tentou Troço aqui de toda forma Pra vocês Conversando um pouquinho Sobre o gênero Se você gosta desse tipo de jogo Deixa aí nos comentários Deixa aí se você entende Se você já jogou Se você conhece O que tem que fazer E tudo mais E não se esquece de assistir Esse vídeo pela playlist Se você for nos pode assistir Os anteriores E os próximos Jogando-a-deiro É muito mais bacana E é isso aí, galera Não fiquem chateados A gente às vezes Não consegue jogar o jogo Porque tu sabe Tu sabe entender Esse não começa direto na ação Pois é É um pouco mais complicado Mas nos próximos A gente vai fazer O nosso melhor Pra trazer aí Um pouquinho do gostinho Do jogo Pra vocês conhecerem também Beleza? Isso aí A gente se vê no próximo Um grande abraço Até mais Tchau Tchau